Tensão e medo durante toda a manhã de hoje no bairro Planalto Bela Vista, zona sul da cidade. Um homem com suposto quadro de transtorno mental se trancou com a filha dentro de casa e não permitia a entrada de mais ninguém. Do lado de fora, familiares, vizinhos e até mesmo a polícia temiam pelo que pudesse acontecer lá dentro. Várias equipes da polícia militar e dos bombeiros foram mobilizadas hoje para resolver uma questão familiar no bairro Planalto Bela Vista. Um homem, identificado como Pedro, se recusava a deixar a filha de 9 anos sair de casa. Segundo a mãe, nós procuramos informações através dela, ele já foi preso por duas vezes, porte legal de arma e roubo. O homem exigiu a presença de advogados da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da UAB. Conversando com os policiais, a gente entendeu que na verdade não há uma situação em que se tem um refém. Na verdade, está um pouco apaziguado, ele não está armado e a gente veio aqui para tentar conversar para garantir a ele um procedimento correto e principalmente a saída da refém. Depois de muita negociação pelo basculante, ele permitiu que os advogados, policiais militares, a mãe dele e um psicólogo entrassem na casa. Logo na sequência, a polícia sinalizou que após quase cinco horas de intermediação, a crise chegava ao fim. O homem foi levado ao IML para fazer exames de corpo de delito e à central de flagrantes para os procedimentos legais. A Deus houve um desfecho positivo. A criança já foi, já está livre. Ele, o Pedro Henrique, que é o pai da criança, está sendo conduzido agora para o IML, para exames de corpo de delito. E provavelmente, após, será conduzido a uma UBS para receber o tratamento adequado. As causas da revolta seriam as visitas de um irmão. O homem exigiu que fossem garantidos a ele e a filha acompanhamento psicológico. Não foi observado nenhum cárcere privado, porque ele estava na casa dele, a filha era dele, a residência própria, né? A filha estava todo o tempo conversando com a gente, se apresentou de forma calma e um pouco emotiva, porque era o que se tratava o seu pai, mas ele não cometeu nenhum crime. História bastante estranha, né? Ainda bem que a polícia conseguiu conduzir tudo de forma tranquila com a ajuda dos advogados da UAB. A polícia está noitecto, não está sendo dry. 14 08%